Quanto você precisa esperar para viver na localização mais privilegiada da cidade? Na MRV você não precisa esperar nada. Com o Parque Alentejo você pode se mudar imediatamente. Por aqui está tudo pronto, só falta você. Vem comigo conhecer! Para morar bem, você não abre mão, tem que ter lazer. Enquanto seus filhos brincam no playground, você pode malhar despreocupado no espaço fitness, porque sabe que está num condomínio fechado com toda segurança. Depois de queimar umas calorias, hora de relaxar. A sugestão é reunir os amigos para um encontro regado a muita alegria no espaço gourmet. E para quem gosta de ler um bom livro ou tirar uma soneca, tem ainda um redário. Pronto para conhecer o seu futuro apê? Então vamos lá! Olha, você vai adorar esse apê! Aqui foi tudo feito pensando no seu conforto. Na cozinha americana, tudo se encaixa. Fogão, geladeira, micro-ondas e seu estilo de vida. Ao lado, a sala de jantar. Esse é um cantinho especial. E por falar em especial, olha só essa sala. Que aconchegante, hein? Agora a gente vai conhecer os quartos. São dois dormitórios bem aconchegantes, prontinho para você decorar do seu jeito, como sempre sonhou. E a localização, hein? Também é tudo de bom. Com fácil acesso a outras regiões e num ótimo ponto pertinho do Shopping Jaraguá. Aqui você vai encontrar uma das melhores infraestruturas comerciais da cidade para facilitar o seu dia a dia. Mas corra, hein? Porque restam poucas unidades e ninguém quer perder a oportunidade de morar num apê pronto, bem localizado e com as vantagens que só a maior construtora do Brasil pode oferecer. E na MRV é muito fácil fechar negócio. Apareça e veja você mesmo. E depois é comemorar muito essa conquista no seu próprio apê, que está prontinho para receber você.